E aí pessoal, estamos de volta com a BrasilJS Weekly número 224, eu sou o Jairson Gomes e essa é a última BrasilJS Weekly do ano de 2017. É isso aí, eu sou o Felipe Moura e a BrasilJS Weekly também vai ter um monte de novidades, tem artigos, tem vídeos, tem muita coisa legal, então fica ligado. E seguindo as publicações de vídeos da BrasilJS Conf 2017, nós temos mais duas palestras. A primeira delas aqui então é do Salva de la Puente, ele falou sobre a frame, que é uma tecnologia muito legal que possibilita que a gente crie 3D muito mais fácil na web. O a frame é muito legal, ele realmente é bem impressionante, tem uns demos muito legais e o pessoal também consegue fazer uns exemplos que são bem básicos, bem simples, ele é bem descritivo e tu consegue ir do zero para alguma coisa muito legal, muito rápido. Basicamente são tags, então a gente está acostumado já com tags HTML, XML, então o a frame é assim, com tags tu consegue montar um ambiente 3D. Ele é muito intuitivo. E a outra palestra é do quase brasileiro Mike Taylor. O Mike Taylor falou sobre as APIs estranhas do DOM. E realmente, quem trabalha com JavaScript sabe que algumas APIs do DOM são realmente muito estranhas. É verdade, parece que teve uma falha de comunicação na hora de decidir algumas das APIs. E o Mike Taylor, que é muito gente fino, já recebeu na BrasilJS 4 vezes, já é faixa, fala um português muito bom, mas a palestra dele é inglês, né? Mas ele tem sempre palestras muito legais, muito divertidas e com conteúdo muito bom. E também essa semana nós temos uma notícia aqui, tweetada pelo Jason Miller, ele acabou de anunciar que ele está indo para o Google agora. Ele, que é o criador do Preact, fez esse anúncio e na verdade o Google tem feito vários trabalhos fortes em cima do Preact, inclusive em eventos, eles evitam um pouco falar sobre o React e sempre que podem falam do Preact no lugar dele. Então eu acho que é uma mudança que faz bastante sentido, na verdade, né? É, e os gigantes da tecnologia aí continuam com essa estratégia de contratar os, entre assos, os melhores devs da comunidade, quem cria algum framework com alguma biblioteca importante como o Preact. Agora a gente tem o cara que criou o Inferno foi para o Facebook, né? Quem criou o Babel foi para o Facebook e agora quem criou o Preact está no Google. Então, são mudanças que se passam assim. E temos aqui o resultado de uma pesquisa muito legal, que é o estado do JavaScript em 2017. Então é muito legal, esse site mostra, agrupa todas as informações sobre essa pesquisa, né? E tem ali desde salário, tecnologias usadas, frameworks JavaScript, enfim, uma série de coisas muito legais. É, uma curiosidade que eu achei ali foi que, se tu olhar no gráfico, tem uma das opções que é sem framework e tem muita gente que votou que nunca ouviu falar. Então tem muita gente que acha que JavaScript tu simplesmente não consegue trabalhar sem nenhum framework. Sim. E relembrando também que a gente tem essa parceria muito legal que a gente está construindo com a Alura, BrasilJTS e Alura. E essa é a última semana para tu aproveitar a semana de Natal, né? A promoção de Natal, em que tu vai ganhar 10% de desconto ao se inscrever em qualquer um dos cursos. E chegamos na hora do Cartoon da Semana, mais um cartão lá do hipster.tech. E o título desse é Ouvindo um Podcast. Então aqui tem uma programadora e ali me parece que é um gerente de projeto, alguma coisa assim. E ele fala, ah, Davi, aqui que é a especificação que você fez para o projeto e fiquei com a dúvida numa coisa. Por que você quer usar cinco frameworks JavaScript nesse projeto? E aí ela fica meio envergonhada ali e aí ela diz que ouviu falar bem deles em um podcast. É, frameworks de JavaScript hoje a gente acha que tem muitas opções. São muitas opções boas também, cada um tem suas boas características e algumas más características também. E cabe muito a gente saber decidir, né? É, isso aí. E tem casos que realmente tu precisa usar dois, né? Dois, três bibliotecas ou até framework mesmo compartilhado. E às vezes tu usa um bundler, daí tu usa o framework e daí tu usa uma lib. Então são coisas diferentes, são coisas distintas, né? E mais uma ferramenta para teste, uma ferramenta... Então a gente acaba tendo um ecossistema muito rico, né? E é importante realmente a gente conhecer, discutir muito. Então é bem legal esse trabalho que os podcasts fazem, né? Que a gente tenta fazer aqui também, que é trazer esses conteúdos para as pessoas terem mais embasamento na hora de decidir. E nós temos também essa semana um artigo do Rafael Amorim, onde ele fala sobre como desenvolver apps para televisão utilizando o React TV, uma ferramenta que ele desenvolveu focada nisso. E a televisão tem muitas limitações, né? Como desde memória, processamento, até a forma como ela trata o gráfico. Então essa é uma ferramenta que limpa algumas coisas que o React faz para justamente te colocar nessa direção. É, e é bem legal essa abordagem, porque às vezes a gente fica no nosso mundinho e a gente acha que todo mundo tem um computador superpotente, né? Ou um celular de última geração. E no desenvolvimento para TVs não é assim, né? É verdade. Inclusive nos eventos do Google eles gostam muito de sortear celulares muito fraquinhos. Eles dizem, ó, esse aqui é o celular para tu testar a tua aplicação. Daí o celular com pouco processamento, pouca memória, só para tu realmente testar. E algumas semanas atrás a gente comentou aqui sobre um artigo do André Stauts. O André Stauts, inclusive, que esteve na BrasilTS Conf desse ano, teve uma palestra incrível, né? Falando sobre várias coisas sobre o futuro da internet. E dessa vez ele tem um artigo aqui falando sobre um plano para salvar a web, né? Nessa nova internet aí, com um monte de coisa que está acontecendo aí de neutralidade na web, enfim. Mas o André Stauts comenta que ele recebeu algumas críticas e opiniões falando que ele só estava apontando os problemas e não tinha uma solução. Então aqui ele mostra um artigo bem grande, bem extenso e muito bem embasado com um plano para salvar, sim, a web no futuro. Inclusive é um futuro de 5 a 10 anos. É, isso não deixa de ser uma continuação daquele artigo que ele já tinha escrito, que era baseado na palestra dele da BrasilTS. Então é muito legal que mesmo na palestra dele o pessoal ficou com um pouco de medo, até, nossa, é verdade e tal. Levantou preocupações na cabeça das pessoas, o que é muito legal, acho que era o objetivo dele. E agora essa continuação acho que faz outro sentido também, se encaixa muito com o que ele vinha discutindo. E é muito legal seguir não só o André Stauts, mas todo mundo que faz esse trabalho de ativismo na internet. Eu recomendo que vocês assistam a palestra dele que está aqui no nosso canal e sigam lá o blog dele e leiam esses dois artigos, entre outros artigos que ele escreve, sempre com esse foco. Isso é muito importante, é muito importante ter pessoas que fazem esse trabalho forte. Tivemos essa semana passada agora a notícia do lance da FCC, da USA, da Net Neutrality. Então é muito importante a gente estar acompanhando isso aí e também tentar mudar o que for possível. Exatamente, isso aí afeta todo mundo. Com certeza. E num próximo artigo que a gente está discutindo aqui é sobre Atomic Design usando o Reaction. Então é mais um artigo que fala justamente lá sobre desde o átomo, molécula, como é que tu deve ir construindo até chegar nas páginas. Então é bem interessante, é bem legal e também ajuda muito quando tem uma equipe trabalhando num projeto e entra uma pessoa nova. Se essa pessoa nova já manja como é que isso funciona, ela se adapta muito rápido. Então é o tipo de coisa que incrementa muito na velocidade que teu time trabalha. Isso é muito construtivo. E recentemente a gente comentou aqui sobre um novo Bundler, o Parcel. E agora a gente tem aqui então um artigo falando mais em detalhes, assim, de alguém testando o Parcel, fazendo vários testes, mostrando como que isso funciona. É, mais um Bundler e é interessante que eles fazem essa guerrinha entre Bundlers, por assim dizer. E um acaba ajudando o outro a melhorar, um acaba ajudando a gente a identificar os problemas de um e do outro e eles começam a trabalhar em cima disso. A concorrência acaba incentivando eles a evoluir, isso é muito legal. É, realmente, no caso do Parcel, a velocidade é o que mais chama atenção. Então eu estou com bastante vontade de testar, inclusive, porque a velocidade comparada ali aos outros Bundlers é absurda. E entre esses nós temos muitos outros artigos ali que a gente não vai conseguir discutir, mas chegou a hora da famosa frase da semana, a hora filosófica da Brasile de T.S. Weekly. A frase é a frase de John Johnson e é a seguinte. Os primeiros 90% de código contam para os primeiros 90% de tempo de desenvolvimento. Os restantes 10% contarão para o resto dos 90% de desenvolvimento de código. É, realmente, uma frase muito legal e está muito ligada aos prazos, né? 180% de tempo, né? É verdade. É muito difícil de dar prazo na parte de desenvolvimento de software, né? E, às vezes, existem várias metodologias que tentam chegar em alguma coisa para ficar mais preciso, mas, normalmente, não é assim. Normalmente, é o que essa frase diz, né? Inclusive, tem um gráfico, agora não vou me lembrar dos números, mas que diz que o setor de engenharia de software é o setor que tem a maior margem de erro de prazos de todas as engenharias que existem, assim. E, realmente, a gente não consegue ter aquele ritmo de fábrica que eles tentam implementar em alguns casos, simplesmente não funciona na hora de trabalhar com programação. Não dá. Então, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final da BrasilJS Weekly nº 224, a última BrasilJS Weekly do ano de 2017. É isso aí. Foi um prazer ter vocês conosco durante todo esse ano de trabalho. E, é claro, se vocês não estão inscritos no nosso canal do YouTube, se inscreve aqui agora e também clica no sininho para receber as notificações. E a gente tem sempre muito mais links que a gente simplesmente não consegue discutir aqui, então dá uma olhada na sua caixa de e-mail para receber lá. É isso aí. Um agradecimento especial, então, aos 12 colaboradores dessa semana e aos colaboradores do ano inteiro, né? A BrasilJS Weekly é feita abertamente no GitHub lá da BrasilJS. É isso aí. Muito obrigado e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todo mundo. Até o ano que vem. Até 2018. É isso aí. E eu sou de vocês também, já. Já eu e o Brasil e todo. Ele deu um trocicão, dava para consertar. Dava, dava para ir. Dava. Dava, você enrolando. Graças a Deus, graças a Deus.